A Rainha do Povo Azulado Na dança Rainha do Pouclore Não foi boba que é brilhoso Dança, Reis e Silas E ela traz na dança A cultura popular, nossa herança As vendas, os mitos, trêndices do povo Ancestralidade Ela que conduz Rainha da cultura Da vedorica é a espacultura Devertida com amor e ternura O teu recado é forjado em cada costa de suor Que escorre que o teu corpo até a ponta Magnifica do teu cabelo E tem a minha A nação e a tua morte te chamam Todos os olhos, todos os olhos de te ver Ela é necessário inspirado em você O teu povo te chamam Nossa Rainha dança O teu popó encanta Traz a magia no top do meu tambor Nossa Rainha dança O teu popó encanta Na poesia e o imaginário de amor Nossa Rainha dança A inventária do artista Magoia e a gente A batida do tanto do meu tambor A nossa Rainha dança O teu popó encanta Na poesia e o imaginário de amor Bela, Deus aqui impera, a falange ela lidera Carra e raça vem na frente do teu boi Bela, Deus aqui impera, a falange ela lidera Carra e raça vem na frente do teu boi E tem oito, rainha dos Montlores, um boi caprichoso Aqui tem nome e sobrenome E ela traz na dança, a pintura, a culpura, a nossa herança As lendas, os livros, dentes e do povo, ancestralidade Ela que condõe Rainha da cultura, sabedoria, é a eva que cura Demetida com amor e ternura A mais específica, a porta vem em casa, a cor de ar e suor E escorre no teu corpo até a ponta magnífica do teu cabelo Ventania Amazônia, tua corte te chama Todos os povos, muitos alunos, vem de mim Elementário, desfinado, sem dor A paluzada, sem dor, o teu povo te chama Nossa rainha O teu bokoro dansa Traz a magia no top do meu terror Dança rainha SA O teu bokoro dansa Na poesa e o imaginário de amor Na boa Nossa rainha Dança O teu bokoro dansa Traz a magia no top do meu terror Dança A raiz da terra, o povo concorre, a boa e o imaginário de amor Bela, Deus aqui, pera, a falange ela libera E a rainha só vem da frente do teu pai Bela, Deus aqui, pera, a falange ela libera Ela é ousada, rainha do fangore, do boi caprichoso Leis e Simas, do balanço da Marujada, a Marujada se culpa Fora a nossa rainha, ela tá chegando Ela tá chegando, galera, ela tá chegando A raiz da vida, bem distinto um pouco, ancestralidade É ela que conduz, a rainha da cultura E a galera, a galera recebe E ternura O teu reino, a tua porja, vem cada curta Leis e Simas, e escorre do teu corpo até a ponta magnífica do teu cabelo Tentania Amazônia, a tua corte te chama Todos os povos, muitos alunos, vem de ver Elemitados, inspirados em construção E tem oito O teu povo te chama Dança, rainha Dança, rainha, dança O teu povo flor e vela Traz a magia no topo do meu tomor Dança, rainha, dança O teu povo flor e vela Na poesia o imaginário de esta Dança, rainha, dança Iglesias, Simas, quem vê No topo do meu tomor Dança, rainha, dança Na poesia o imaginário de amor Ela A galera canta pra nossa rainha Bem forte Ela Deus a que libera Rainha do meu boi Muito bem, esse é o boi caprichoso Evoluindo Na arena do bombódromo com a Amazônia festeira E ela representa essa festa, esse folclore Cleise Simas, a rainha do folclore Do touro negro de Parintins